Música Batei por amor Vem de amanhecer, vem de anoitecer E não me saia do pensamento, mulher Batei por amor Batei por amor Vem de amanhecer, vem de anoitecer E não me saia do pensamento, mulher Vou para o trabalho Batei por amor Me metes um ano, mas que bem me importa Esperar a minha amada, a minha alma não se cansa Pois até quem não tem nada, tem ainda esperança Batei por amor Batei por amor E eu não canso de esperar Vejo amanhecer, vejo anoitecer E não me saia do pensamento, mulher Vou para o trabalho Batei por amor Passo em tua porta Me metes um malho Mas que bem me importa Amanhece e anoitece Sem parar o meu dormeio Por saber que quem me esquece Não me saia do pensamento Batei por amor Já não sonho de tentar fugir minha paz No passado, não me sonho Batei por amor Amém